Se Crash Bandicoot foi o mascote não oficial do primeiro Playstation, não há a menor dúvida que Kratos foi a cara do Playstation 2. Mesmo o jogo God of War sendo lançado com o console já tendo 5 anos de vida, a importância de Kratos para o console da Sony não fica só no Playstation 2. Desde o seu aparecimento para o universo gamer, todo fã da marca Playstation espera um novo God of War para o console da geração. Mas como começou toda essa história? Quem foi a mente criativa por trás de God of War? De onde surgiram as ideias para o personagem e para o jogo? Quais foram as suas inspirações? E as polêmicas envolvidas com o jogo? E olha que foram muitas hein? Tudo isso e muito mais a gente vai descobrir juntos no vídeo de hoje, sobre a criação e desenvolvimento de God of War. Então, bora! David Jeff e o Santa Mônica Studios Atualmente, é raríssimo que um jogo considerado AAA seja a obra de uma única pessoa, já que esses jogos costumam envolver equipes com vários profissionais especializados, em etapas específicas de desenvolvimento. Porém, a ideia original de um game e seus conceitos básicos a serem desenvolvidos posteriormente, podem sim surgir a princípio de uma única mente. No caso de God of War, a mente em questão foi a de David Jeff. O designer de games nasceu em Birmingham, sul dos Estados Unidos, em 1971 e sonhava tornar-se diretor de cinema. Porém, não conseguiu ser admitido na escola de artes cinematográficas. Assim, depois de alguns anos tentando perseguir o sonho da indústria cinematográfica, Jeff voltou-se para a crescente indústria dos games. E em meados dos anos 90, trabalhava na Sony e Made Soft, subsidiária da Sony na Califórnia, que produzia games para consoles da quarta geração de videogames. Jeff já tinha alguns resultados interessantes, como o Mickey Mania em seu currículo, quando, em 1995, a chegada do primeiro Playstation provocou uma reestruturação nas subsidiárias da Sony. A Image Soft agora havia sido incorporada à Sony Computer Entertainment América, e Jeff recebia a tarefa de produzir um jogo para o recém-chegado Playstation, o famoso Twisted Metal. O trabalho na franquia de veículos combatentes lhe garantiu certo prestígio. Porém, as mudanças nos estúdios da Sony na segunda metade da década de 90 não agradaram todos os seus funcionários. Dentre eles, Alan Baker, que acabou deixando a gigante para fundar o Santa Mônica Studios, que levava o nome da cidade californiana onde viria a se fixar a sua sede. David Jeff passou a trabalhar para o recém-fundado estúdio, na produção do seu primeiro jogo, o futurístico game de corrida Kinectica, que lançado em 2001 para o Playstation 2, tinha a missão de provar que o novo estúdio era capaz de produzir um game interessante dentro de um prazo e orçamento específico. Realizada essa tarefa, a produtora Shannon Studios 2, que havia trabalhado arduamente em Kinectica, fez uma pergunta óbvia. O que fariam em seguida? David Jeff tinha a resposta. O Santa Mônica Studios desenvolveria a ideia que ele tinha em mente como o jogo que sempre quisera. Um tal de God of War. Inspiração e desenvolvimento de God of War As ideias básicas de Jeff para o jogo de seus sonhos eram cinema, ação, violência e mitologia grega. Ele queria transpor definitivamente seu antigo sonho de dirigir filmes para o mundo dos jogos, produzindo um game que tivesse uma pegada de filme de ação e aventura, com combates brutais. Mas não era só isso, ele queria levar esse gênero nos games ao próximo nível, algo com que os jogadores olhassem e pensassem. É assim que um jogo de ação e aventura deveria ser desde sempre. Para a temática do jogo, sua inspiração bebeu numa fonte antiga, mas inesgotável. A mitologia grega. Os clássicos mitos gregos trazem motivos e arquétipos universais, que fizeram com que fossem revisitados nas mais diversas artes e mídias ao longo dos séculos. Mas Jeff enxergou algo a mais nas velhas histórias. As mecânicas, entre aspas, prontas de gameplay. Dos monstruosos cabelos da medusa aos raios de Zeus. Jeff via elementos prontos para caber num jogo de ação. Todas essas ideias e inspirações foram bem recebidas pela equipe. Fixadas essas bases gerais, o próximo passo era criar um personagem. Que não só coubesse nelas, mas as encarnasse. Antes de ter uma história ou mesmo um nome. O protagonista foi descrito por Jeff como brutal, violento, malvado e furioso. O pedido aos artistas do estúdio, quando foram produzir as várias sugestões para a aparência do guerreiro, foram. Vão ao trabalho com raiva. Desenhem e vamos ver o que acontece. O que aconteceu foram artes conceituais que traziam a expressão pessoal de cada artista. Da raiva e da violência na forma de uma figura humana. Seguiu-se um trabalho de seleção e depuração. As melhores artes foram escolhidas e refeitas. Retirando-se alguns elementos como roupas e peças de armadura. Quanto mais despidos, mais animalescos aqueles guerreiros pareciam. Até que sobrou apenas um deles. Ainda sem história, mas seu nome seria Kratos. Que em grego clássico, significa literalmente poder. A partir daí, as equipes se dividiram num time de programação encabeçados por Tim Moss. Um de arte, com nomes como Charlie Wayne e Terry Smith. E um último de roteiro, com Mary Ann Kralzinski, Alexander Stein e o próprio Jeff. Assim, David Jeff era designer e roteirista ao mesmo tempo. Enquanto, como diretor do projeto, supervisionava de perto o desenvolvimento de arte e programação. A ideia básica da ambientação dos personagens e o próprio enredo. Era mesclar elementos de fantasia com a Grécia clássica. Tendo a liberdade criativa, priorizava em detrimento da precisão histórica. Por exemplo, os guerreiros que apareciam no jogo seriam genéricos e pouco individualizados. Se usassem armaduras como as verdadeiras que os gregos usavam na época. Porém, despidos de elmos e placas, eles ganhavam identidade e um aspecto brutal. Já que as criaturas deveriam ser ao mesmo tempo reconhecidas e inovadoramente únicas. O cão Cerberus, por exemplo, poderia parecer-se com um lobisomem quadrúpede. Mas, desde que mantivesse o elemento das três cabeças, seria reconhecido como tal. E ainda assim, traria a identidade visual única que o game desejava. Quanto aos ambientes, o jogador deveria reconhecer que estava na Grécia antiga. Mas, ao mesmo tempo, num ambiente fantástico. E num grande cenário de filme de aventura. No enredo, personagens, mitos e motivos clássicos eram retomados com imensa liberdade criativa. Um exemplo disso é que existe, de fato, um Kratos na mitologia grega. Porém, não tem nada a ver com o protagonista de God of War. É um titã a serviço de Zeus. Enquanto o nosso Kratos do game é um humano numa vingança implacável contra os deuses. Porém, é claro, tudo isso deveria funcionar dentro de um jogo de videogame. Logo, os olhares criativos precisaram se submeter às mentes especialistas em códigos. Programação e jogabilidade O jogo deveria fluir mesclando três elementos. Exploração, puzzles e violência. Muita violência. Para a exploração, a equipe se valeria de mecânicas conhecidas do gênero. Saltar plataformas, escalar, se balançar em cordas e várias outras. Porém, com a qualidade e fluidez que a sexta geração de consoles poderia oferecer. Para isso, contaram com a engine chamada Kinectica. Desenvolvida pelo estúdio. Para o jogo de corrida de mesmo nome que eu falei no começo do vídeo. Ou seja, era algo que eles já conheciam muito bem. Além do que, quando a produção de God of War começou. Alguns anos já haviam se passado desde o lançamento do Playstation 2. Erros e acertos já haviam ocorrido em vários jogos. Cabia ao estúdio apenas aplicar os acertos e evitar errar. Para conseguir o máximo que o console poderia dar ao novo game. E claro, com tanta violência nos personagens, enredo e até no cenário. O jogo demandava um sistema de combate fluido e brutal. A primeira inspiração que Jeff buscou para a porradaria no game. Mais uma vez foi o cinema. Ele buscou cenas de combate em filmes de ação. Que pudessem gerar ideias para o que ele queria ver no jogo. Porém, o nível de brutalidade na maioria dos filmes ficava aquém do desejado por ele. Apenas poucos filmes obscuros deram contribuições aos combates vistos em God of War. Para colocar a brutalidade em prática. A equipe de Tim Moss criou uma grande arena colorida. Onde colocavam Kratos e vários monstros e inimigos diversos que iam criando. E ali afinava os movimentos de combate de cada um deles. Para serem colocados no jogo. Enquanto Jeff frequentemente intervinha pedindo mais sangue e brutalidade nos combates. Outro recurso notoriamente explorado foi o Quick Time Event. Sequência de comandos a serem executados no tempo certo durante tomadas cinematográficas. Geralmente em lutas contra os boss. God of War não inventou esse mecanismo. Mas o atualizou. E estabeleceu como recurso recorrente em jogos dali em diante. Especialmente em estúdios ligados a Sony. O ambiente de criação dos combates era tão intenso. Que frequentemente os programadores levantavam-se. E se mexiam demonstrando o que estavam tentando sugerir. E fazer em batalhas específicas do game. Isso adicionava mais ação e tensão. Ao ambiente de trabalho. Que já tinha se tornado peculiar. Digamos assim. O ambiente tenso e passional. Todo esse comprometimento e paixão de Jeff e toda a equipe. Em relação ao projeto. Aliado a violência e caos emanados por todos os aspectos do jogo. Acabaram criando um ambiente carregado de tensão na produção do jogo. O estúdio não contava com escritórios separados. A todo momento membros de uma parte da equipe. Se levantavam para ver o que os outros da outra área estavam fazendo. Haviam críticas, sugestões e cobranças. Sobretudo do próprio Jeff. Por outro lado. Isso fomentava um comprometimento quase visceral com o projeto. Mas também gerava muito estresse. Atritos e exaltação de ânimos. Os dias de trabalho se desenrolavam em alternâncias bruscas de euforia. Quando alguma coisa dava certo. E tensão agressiva quando surgiam discordâncias. Os diálogos entre a equipe em vários momentos. Beiravam o abuso verbal. E não foram poucas vezes que alguém pensou em partir para as vias de fato. O que ainda bem não chegou a acontecer. Ou pelo menos não foi relatado. Mas no meio de toda essa tensão. O progresso progredia. Até estar pronto para ser testado. Testes, testes. Testes e mais testes. A equipe foi generosa e atenta com as fases de testes de God of War. Eles construíram uma sala no estúdio. Para a qual muitos estudantes de faculdades próximas. Eram convidados para jogar níveis do jogo. Em suas últimas versões até o momento. Essas jogatinas eram atentamente assistidas pela equipe. E baseado no que viam do desempenho desses primeiros jogadores. Eles regulavam as dificuldades dos puzzles. Alternavam cenários. Modificavam a iluminação para que elementos essenciais não escapassem do jogador. Bem como várias outras depurações e melhorias. A equipe se sentia mais uma vez. Como se estivesse na produção de um game. E de um filme ao mesmo tempo. Pois as sucessivas fases de testes. Levavam ao que se assemelhava ao processo de edição final de um filme. O jogo estava cada vez mais polido. E apesar da liberdade criativa dada a equipe. Os resultados batiam com as intenções de Jeff. E logo chegaria o momento da versão final. Ser submetida a avaliação do grande público. Divulgação, lançamento e recepção. O desenvolvimento de God of War começou em 2002. E durou, pasmem, 3 anos. Porém, desde que o projeto foi revelado em maiores detalhes na E3 de 2004. David Jeff veio a público em várias ocasiões. Para promover o game. Gerando expectativa quanto ao seu lançamento. A avaliação da GameSpot durante aquela E3. Apenas intensificou o hype. Ao dizer que o jogo mesclava a ação de Devil May Cry. Com a resolução de puzzles de Ico. E o interessante é que essas duas franquias. Já renderam uma trilogia de vídeos aqui no canal. Se você não viu. Eu vou deixar aí nos cards para você ver depois. No primeiro dia do ano de 2005. O estúdio soltou a versão demo do jogo. God of War. The Hydra Battle. Que mostrava o básico que o jogo se propunha e entregava. Pronto. O hype estava formado. Poucos meses depois. Em 22 de março de 2005. God of War era lançado. O sucesso de público e de crítica. Foi praticamente universal. As poucas observações parcialmente negativas. Diziam a respeito da câmera. Que em alguns momentos específicos. Deixavam inimigos ou plataformas fora da visão. E o fator replay que poderia ter sido um pouco maior. Porém a parte essas críticas pontuais. O que sobravam eram só elogios e cópias vendidas. Em pouco mais de um ano. O jogo já vendia mais de 40 milhões de dólares. Em vendas apenas nos Estados Unidos. E já figurava entre os maiores hits da geração. God of War introduziu muita gente mais jovem à mitologia grega. Enquanto cativou outros jogadores já versados nos antigos mitos. Simplesmente por fazê-los reconhecer referências e personagens no game. Onde eram tratados com certa originalidade. Ao fim do jogo. Kratos finalmente se vinga do grande Ares. E se torna ele mesmo o deus da guerra. Ao mesmo tempo em que junto com o jogo em que aparece. Se torna um símbolo inseparável a Sony e ao Playstation. Um sucesso desses não poderia acabar por aqui. E realmente não acabou. Como todos nós sabemos não é verdade? Porém isso é assunto para o segundo vídeo dessa trilogia. A versão japonesa de God of War. Tem a mesma ilustração da versão americana do game. Algo que é interessante. É que quem distribuiu o jogo aqui no Japão. Foi a Capcom. E isso dá assunto até para um vídeo. Os jogos de algumas publishers famosas. Que não foram produzidas no Japão. Tem distribuição da Capcom. Aqui vocês veem God of War. Mas os jogos da Rockstar como a série GTA. Também isso acontece. Mas isso é assunto que a gente vai deixar para um outro vídeo. As cenas da parte de trás da capa. São as mesmas. Mas em locais diferentes. Mas nada muito diferente do conceito original. O manual japonês é todo colorido. E do jeito que a gente gosta de ver. Cheio de informações. Com detalhes da história. Os comandos e combos. Explicação dos powerups. E como usá-los. O mapa do que Kratos terá que percorrer. Descrição dos locais. Onde Kratos irá passar. Uma ficha técnica com todos os inimigos do jogo. A mesma coisa com os itens. E objetos que vão auxiliar Kratos. E também dos NPCs que aparecem no decorrer do game. Tem também uma mini biografia. De cada um dos deuses. Que de uma forma ou de outra. Kratos encontrará na sua jornada. E por fim terminando com as explicações do menu. E com os responsáveis pela criação do jogo. E olha só que legal. Veio até um papel explicando a faixa etária do jogo. Aqui no Japão para maiores de 17 anos. Até tem a data. Dia 28 de setembro de 2006. O disco do jogo é bem diferente das versões ocidentais. Tanto europeia como americana. Em vez de aparecer Kratos. Tem o mesmo mapa que aparece no manual. Parecendo bastante com o estilo do jogo Ico. Mas eu quero saber de você. Quais as suas histórias com God of War. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí. Kratos. O personagem principal de God of War. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.